Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Falenops Mania. Hoje eu estou aqui em replantes, fiz esse aqui, já mostrei o vídeo aí para vocês. E aí estou aqui virado num giraia, fazendo vários replantes aí para lançar vídeo para vocês aí, tirar dúvidas e tudo mais. Eu peço que você já deixe o like, curta, se inscreva, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe esses vídeos no grupo de vocês de WhatsApp, Facebook, tá? No grupo familiar de vocês aí, para que alcance mais pessoas e a gente possa chegar aos 15 mil inscritos. Para que a gente possa fazer um sorteio de várias plantas aí, bem legais. Você sabe que eu consigo aqui, né? Do Equidário Fogaça. Então, hoje eu vou fazer o replante dessa linda Falenopsis aqui. É uma Falenopsis amarela, não descobri ainda a identificação dela, mas se eu descobrir, eu coloco na descrição do vídeo para vocês aí, né? E nesse canal tem muitos vídeos e muitas pessoas fazem perguntas sobre como cultivar orquídea e tudo mais. E eu estou sempre falando sobre o cultivo de orquídeas. Mas passem lá na playlist, são vários vídeos que tem. Com certeza vocês vão encontrar um vídeo para sanar a dúvida que vocês tiverem aí, tá? Vamos para o replante dessa planta aqui. Eu já preparei um esfagno aqui com um pouco de ciacróp, né? Que eu tinha. E para dar um enraizamento aí. Aqui tem um trouxinho de osmocote. Eu vou colocar ele nesse vaso cerâmico aqui. Muita gente pergunta para mim, qual que é o melhor vaso para plantar Falenopsis? Olha, o melhor seria um tronquinho. Mas eu acho que no tronquinho elas dão uma desidratadinha. Então, eu passei a cultivar no vaso de barro, onde eu controlo bastante a rega. E ele, com o tempo, ele cria um lodo aqui, que é muito benéfico para segurar a umidade. E acaba que favorecendo o cultivo das plantas aí. Então, o vaso de barro para mim é o melhor, tá? Muita gente comenta, ah, a raiz tem que fazer fotossíntese. A raiz tem que estar no vaso transparente. Não é bem necessariamente verdade. Ela tem que estar ventilada. E o vaso é você que escolhe, né? Depende do substrato que você vai colocar. Se o substrato for bem drenado, como eu uso muita argila expandida, caco de telha, pedras. Então, não tem problema você colocar esfagno. E se você controlar a rega e a sua planta estiver embaixo de um telhado e tudo mais. Que é o que eu aconselho para Falenopsis. Não tem problema aí você usar esfagno, tá? Então, vamos ao passo a passo do replante dessa Falenopsis. Olha, muito linda aí. Eu já fiz várias lives com ela. E as pessoas sempre adoraram. Então, eu vou posicionar a câmera aqui. No tripé. E a gente já vai fazer o replante aí. Queria agradecer a todos vocês por todos os vídeos que vocês estarem comigo, né? E graças a Deus tem essa interação. Então, vamos aqui retirando essas presilhas que vêm na haste floral. Para não machucar o bolso de vocês aí. Porque isso aqui é um arame. Então, toda vez que a gente for trabalhar com plantas que tem arame. É necessário que a gente primeiro retire o arame. Tanto para não quebrar a haste floral. Quanto para não machucar os seus olhos aí. Porque por menos que a gente espere, já dá um problema. Então, vamos sempre retirar. Aperta. Tira o arame. Aperta. Tira a planta com cuidado. Reserva essa parte aqui. Agora, você vai fazer uma fiscalização aqui no substrato, né? Aqui tem casca de pinos. Já vi que não tem chip de coco. Então, não precisa mexer muito nessas raízes. Vou desbastar aqui um pouco. Vou tirar um pouquinho aqui do fundo. Está vendo? Está tendo formigas. Aqui o fundo da Phalaenopsis não pode ter esfagno. Tá? O fundo dela não pode ficar esfagno. Então, você tem que tirar esse esfagno daqui. Da parte de cima, você está vendo que eu não estou retirando, né? Não estou retirando. Porque esse esfagno é novo. Eu posso até reutilizar. E ele não está com... E essa Phalaenopsis não está com chip de coco. Então, ela está sendo bem cultivada. Mas aqui, ó. Eu preciso retirar o esfagno até lá na base da raiz. Não posso deixar. Porque isso aqui é o que faz a planta apodrecer. Tá? Retirei. Não mexo mais. Se tivesse chip de coco, eu retiraria tudo. Mas não tem. É só esfagno. Já é uma coisa que eu uso. Vou pegar aqui o meu vasinho. Né? De... De barro. Vou colocar um pouco... Não vou colocar o esfagno embaixo. Porque eu não posso colocar o esfagno lá. Na parte de baixo da raiz. Vou colocar aqui um pouco de pedra. Para já fazer uma drenagem. Vem? Ó. Fiz uma drenagem. Agora eu vou colocar minha planta aqui. Sempre lembrar de colocar ela na posição horizontal. Para que não pare a água na vegeta foliar. A gente sabe que mesmo assim pode ser que pare. Né? A gente está sempre olhando. Então, já deixa ela na posição. Vou pegar um palito para a gente atravessar ali o vaso. Ó. Palito. Né? Geralmente vem segurando a arte floral. A gente vai passar aqui, ó. De um lado do vaso ao outro. Aqui, ó. Esse está aproveitando os próprios buracos que o vaso já tem. Vai prender essas raízes. Tem que atravessar o vaso, tá gente? Senão ela não fica presa. Uma parte assim meio que difícil para a gente fazer. Mas é porque eu já coloquei bastante substrato. Então. É. Então, conseguindo aí. Passa aqui. Sempre tem que ter. Calma, né? Está aqui a pressa. Ó. Já prendi ela aqui. Ela ficou tombadinha, tá vendo? Aqui, ó. Aqui que você sempre está pensando, tá? Olha. Aí aqui, todo mundo me pergunta. Gustavo, a minha planta está desidratando. O que que eu faço? Gente, desidrata porque vocês não cobrem as raízes com o esfagno. Você tem que colocar o esfagno, tá? Agora você vem aqui, ó. Embaixo você colocou sua pedra. Mas aqui na parte de cima tem que ter uma camada de pelo menos um dedo de esfagno, tá? Para quê? Para que esse esfagno traga uma umidade. Mantenha a umidade nesse vaso, tá? E aí você vem cobrindo todas as raízes. Só as raízes, tá? Não precisa cobrir aqui o rizoma, não. É só as raízes. Você viu que todas as raízes estão cobertas. Aí está ótimo já, tá? Não é muito. É só um dedinho assim, ó. Um dedinho. Você olha aqui, ó. Você abre e você já acha a raiz, tá vendo? Então aqui, ó. Você tem que fazer essa cama aqui na parte superior inteira do vaso. Para que a sua planta fique hidratada. Aqui em cima, você já vem com um osmocote, um basacote, um bocacho. O que você quiser. E você coloca aqui, ó. O seu vaso. Coloquei um pouco demais. Algumas pessoas me criticam. Sempre falam isso. Porque eu coloco muito, né? Na verdade, eu não tento colocar muito. Mas eu também não posso ficar contando 30 bolinhas. Mas se você quiser contar 30 bolinhas, aí fica à vontade. Eu gosto de cobrir. Para que os passarinhos não venham comer, né? Pode ser que isso seja tóxico para eles. Olha como é que fica. Agora eu vou dar um jeito de tutorar essa arte floral. Eu vou pendurar ela no orquidário. E vou ver se realmente é necessário. Porque eu gosto das plantas pendentes, tá? Do jeito que elas nasceram. Olha. Aqui está a arte floral. E olha como ficou o layout de todo o vaso. Cobri todas as raízes com esfagno. Não cobri o risome. Aqui, ó. Se vocês olharem. Tem o osmocote. E aqui é só pendurar. Ela está na posição horizontal. Não vai juntar água nessa roseta foliar. Mesmo assim, a gente tem que estar sempre olhando, tá? Sempre olhando para ver se não tem água parada. Eu aconselho sempre regar pela manhã. Porque essas plantas vão ter tempo para secarem. E vocês vão aproveitar. Ela vai aproveitar mais a rega. Porque, tipo, essas plantas, na parte da manhã, elas abrem com aquele frescor do orvalho. E elas estão prontas para serem regadas e para serem adubadas. Meio dia elas vão estar fechadas. Os estômagos das folhas e das raízes vão estar fechadas. Então, não adianta você regá-la quando está com o período de sol. E eles vão abrir novamente depois das seis da tarde. Então, são os horários. Eu não gosto de regar às seis da tarde. Porque ela passa a noite molhada. Em locais frios, ela vai passar a noite com as raízes frias, né? Mas, se você mora em uma região quente, aí não tem problema. Ela vai estar... Ela não vai estar fria, né? Vai estar úmida, mas não vai estar fria. Mas, eu moro em uma região fria. Então, eu gosto de regar ela sempre pela manhã, tá? Mas, fica uma dica. É um tipo de rega também. Que serve para todos os locais aí. Regar pela manhã. Então, está aqui a floração. Ficou muito bonita. Ficou muito bonita num vaso de barro. Então, é padronizado lá do meio cultivo, né? A padronização do meio orquidário. Eu tenho outras plantas, como vocês já viram aí. Muitas em tronquinho. Mas, as falenopsis, realmente, fica melhor no vaso. E, esse foi mais um replante. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam. Se inscrevam. Compartilhem. Compartilhem esse canal com as pessoas que vocês conhecem aí. Para que a gente possa crescer. Chegar aos 15 mil inscritos. E a gente possa fazer sorteios aí. De plantas para todos vocês. Agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. Qualquer dúvida, sugestões que vocês tiverem. Podem deixar aí embaixo desse vídeo. Que eu estou sempre lá. Para responder a todos vocês. Se quiserem mandar fotos. Falar comigo. Podem procurar no Instagram. É. Arroba Gustavo Góes B. Tá? Estou sempre lá. Recebendo fotos de vocês. E das plantas de vocês. E continuando as dicas de cultivo. É. Dúvidas que vocês tiverem. Pode deixar tudo aqui. Que eu sempre dou uma resposta lá para vocês. E muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado pelos comentários. Pelos likes. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, pessoal.